Música Salve, salve galera, tudo bem com vocês mano, salve rapaziada, eu sou o Corrado Mito E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês galera, o nosso querido Shogat aqui na top lane Pra quem não sabe, Shogat é um campeão extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês galera, uma gameplay com ele aqui no top, certo mano? Contra aí, Makali, tá? Shogat pra quem não sabe é um campeão focado aí em dano físico e mágico, né mano? Pode se dizer assim? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo com ele aqui no top, certo mano? Contra o Makali, tá? Shogatão é um campeão, simples de jogar, não tem muito segredo Você vai querer farmar, estacar e crescer E bora que bora mano, que a nova loja tá no ar E eu vou tentar trazer pra vocês aí a build Para o Shogat nessa pré-temporada, né? A build da nova season aí com esse monstro, ok? Então vamos que vamos de gameplay Galera, não esqueça, se você gosta do conteúdo, mano, já chega Dando aquele like, vamos tentar bater a meta de mil likes Que é muito importante bater mil likes para que o YouTube recomende o conteúdo Para os inscritos, certo? E não esqueça, dá uma olhada de embaixo e vê se não tem os mil likes, mano Se não tiver, deixa o likeão Pra bater essa meta e continuar com vídeos diários e atualizados de LOL pra vocês, certo? E não esqueça também, família Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Por dois motivos, mano O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago no canal diariamente E o segundo motivo é pra que você também ganhe skins Pra quem não sabe Eu sou parceiro oficial da Riot, galera E todos os meses a Riot me dá skins Para distribuir pros inscritos E as skins eu distribuo sempre aqui na descrição Então se você quiser receber conteúdo de LOL atualizado E de vez em quando eu ganho skinzinha nova É só você se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Que quando eu postar um vídeo ou um código de skin Você vai receber uma notificação te avisando que tem vídeo novo no canal E também skinzinha pra você pegar E habilitar, certo? Então bora que bora Eu vou flechar Hum, quase, beleza Não precisei flechar, já tá bem bom Pra não jogar contra a Kali é isso Ela é muito chata, mano Boa Ela é muito chatinha, velho Porque ela não é muito forte Ela não tem aquele Ela não tem um dano insano, tá ligado? Quase, hein, meu amigo Quase Quase, meu amiguinho Quase, meu querido Quase que você vai de base Ela não tem aquele dano insano, sabe, rapaziada? O poder dela mesmo É esse kite dela Que ela vai pra trás, pra frente Pra trás, pra frente E vai te matando aos poucos, tá ligado? Então a gente tem que tomar bastante cuidado na lane com ela, ok? Bora que bora, mano Não esqueça, é claro Assista o vídeo até o final Vamos até o final desse vídeo, mano É inscrito mitológico Inicia o vídeo e vai até o final dele Bora Manda aquele abraço Nossa, não morreu, guerreiro Você não morreu, pai? Hum, tá tanquinho Malcauli? É Malcauli, né, velho? É Malcauli, né, mano? O cara não morreu, mano Pensei o quê, velho? O Malcauli, velho Tancou demais Mas dá lá, não Bora que bora Meu Deus, achei que ia morrer, mano Viu até mandar o tchau pra ela Mas é uma Malcauli, né, mano? Nossa, tancou muito, velho O cara tava com nada de vida, velho Tancou Bora que bora Vamos bater nessa barricara Vamos dar beta Nossa, o Malcauli não... Não deu TP, mano Muito bom Vou matar pra essa torre, hein Será que vai dar? Dá não Vazar Vazar aqui Senão o Malcauli vai matar nós Bora que bora, rapaziada Vamos que vamos pra essa gameplay insana Não esqueça, mano Também, velho De comentar Codiguinho certo, mano Que aí quando eu colocar um vídeo Aí no QNAL, certo, mano E tiver um código de skin Pra distribuir pra você Eu distribuo no seu comentário, certo? Então comente codiguinho Que pode ser Eu coloco uma skin aí no seu comentário Aí no vídeo, tá, mano? Sempre tô colocando o código de skin Pra rapaziadinha Que tá comentando o codiguinho Aí nos comentários, tá? Só essa semana eu distribuí Várias skins aí do Kazigs Pra vocês, beleza? E aí eu garanto Que você não vai se arrepender, ok? Bora, bora, mano Com nada Tem como você explicar Sobre as skills do Shogat? Sobre a loja? Tem, rapaziada Claro que tem, mano Vem com o pai, mano Vou explicar primeiro Sobre as skills, certo? Pra quem não conhece Sou meio em Shogat Jogo bastante com esse campeão E as skills são meio simples O passivo dele é o Carnivor Todo esse Shogat abate o inimigo Ele restaura 32 de vida E 4.3 de mana, tá? Simples, não tem segredo De boa, suave Quezinho dele, rapaziada É a ruptura, mano Você vai criar uma ruptura no chão Que vai surgir aí Espinhos espinhosos, mano Do chão Que vão dar aqui no acup E dano E um pouquinho de slow no adversário, certo? Bem simples, bem de boa Bem tranquilo Bora, bora O W Shogat é o grito Grito gritoso, tá? Você vai dar um gritão Que vai causar dano E silêncio nos adversários, tá? Bem tranquilo Tá vendo? E o oizinho dele são os espinhos, rapaziada Vai surgir uns espinhos da mão Da boca do Shogat Do corpo, na verdade, dele Que todos os que se dão auto-ataque Vão dar dano aí No que estiver aí Na direção desses espinhos espinhentos, ok? Bora, bora A única parte ruim desse jogo aqui A gente tá contra a Kauly E a Kauly, rapaziada Ela é counter de Shogat Em alguns aspectos Porque ela é muito escorregadia Ela pula pra lá E pula pra cá E vai pra lá E dripa pra lá E sei lá o que ela faz E pula aqui, pula aqui, pula E a gente não consegue bater nela Porque ela fica invisível, tá ligado? Tomou raio na cabeça Pra sentir o drama Tomou? Tá aqui, ó Ela me vem Ela vem pra cima A Kauly é doida, mano A Kauly é uma campanha Diferentinha Bora, bora Mantei o farm Tamo de boa Perdi o canhão, infelizmente Mas não dá nada Olha, mano Ela dá um passinho Como se fosse nada Ela desvia da minha skill É muito quebrado, velho Ela me mata Sai fora Quando ela faz isso Você sai fora Ela fez isso Você sai fora Sai de perto Mas sai de perto Rezando pra Deus Porque ela ganha muito tempo, mano Só corre, pai A Kauly fez isso Sai de perto, mano Porque é muito quebrado É muito quebrado mesmo Bora, bora Tranquilo Agora é a hora de olhar, mano Rapaziada, é o seguinte Olha por que a nova loja É quebrada, mano A nova loja Se você utilizar ela direito, mano Você vai ter muito resultado Vocês estão vendo Que tá aparecendo Três opções de itens, certo? Manopla do raio de gelo Edge de fogo solar E Kimio Tank Turbo Cada item é bom Contra o tipo de campeão A edge de fogo solar Ela é boa Contra a Kauly e Kiana O manopla de raio de gelo É boa contra a Kiana E Ash O Kimio Tank Turbo É bom contra a Kali e Ramos Quem é os caras Que mais vai encarar no top? Que é os caras Que mais vai mexer com a gente no top? É a Kali e o Ramos Porque o jungler Geralmente ganca, tá ligado? Então é a Kali e o Ramos Que a gente quer alterar Então a gente vai construir O Kimio Tank Turbo Certo? Então tranquilo, rapaziada Tranquilão Não tem segredo, mano Tá ligado? Bora que bora Não tem segredo Não tem segredo nenhum, família Tá certinho aqui, ó Seu item eu já construí esse aqui, ó Aqui é o meu Tank Turbo Beleza? Aí Conrado O que esse item faz? Tem o ativo Que é o sobrecarregar Consegue velocidade de movimento, tá? Bem tranquilo Tem a Molar Que é o item A passiva aí do Como se fosse da capa de fogo antiga, tá? Bora que bora Só você pensar, mano Tá? Rapaz, me desculpe pelo barulho, tá? De moto aí atrás É que tem uma motocross na minha rua, velho E o cara tá passando pra lá e pra cá, mano E aí tá fazendo um pouco de barulho Me desculpem, tá? Bora, bora Tira essa pink aqui Conrado Por que você não vai atacar? Porque eu não quero matar ela, velho É muito difícil matar a caule, tá ligado? A melhor coisa que a gente tem que fazer É estacar E a skill que a gente maximiza nesse jogo É o W, tá? Porque o que a gente não vai acertar nunca nela Ela entra na fumaça e sai fora Tá sem fumaça É só matar Solta o arauto Solta o arauto Solta o arauto Porque ela tá sem defesa Ui, peguei no ar Já ouviu falar aquela expressão Pegou no pulo? Tá bom De repente o cara levou a gente Mas vai morrer Vai morrer Vai morrer pro urso Cuidado, cuidado com aquela ticaita Cuidado com aquela ticaita Nossa, o urso mordeu, velho Boa, boa, arauto Arauto Boa, boa, boa Mandou muito, mandou muito Perfeito, rapaziada Perfeito, mano Cadê o arauto? Ah, tá, soltou Que susto Beleza First break nosso, rapaziada Não pegamos o kill Mas pegamos duas assistências Que é o gojo de duas kills praticamente, né, mano Praticamente E vamos pegar o first break Só o ouro da recada do first break Vai dar o ouro aí da kill, tá? Então deu muito bom isso pra mim, rapaziada Vamos estacar aqui Bora que bora Boa, mandou Vou lhe mandando muito, parceiro nosso Vamos que vamos, rapaziada Spank essa torre na porrada, mano Boa Deu bom pra você não, Akali Deu bom pra você não Pegamos muito mais gold que eles, tá ligado? Isso é bem bom e bora que bora, rapaziada Tô bem tranquilo, mano Novamente, olha aqui O item, tá Infelizmente, a gente tomou o gang da Kiana, né Então Bora que bora, mano Tem o que fazer Esse item é bom que a gente consegue sair correndo E morder os caras com a ult Infelizmente, perdemos um dragão, tá? Dragão de água Mas pegamos o dragão de vento Que é o mais tranquilo pra nós Porque a gente tem muita falta de mobilidade Bora que bora, rapaziada Bora que bora E o R do chogate, rapaziada O banquete Você vai morder o inimigo Se você matar ele Você ganha vida permanente E Se você não matar Você vai causar um baita dano Tá ligado, rapaziada Porque esse aqui é o dano verdadeiro Mas o ideal é que você sempre queira matar E morder o cara Quando ele tá com baixa vida, tá? Por que eu fiz esse item também? O O bio Como é? O biotech Como é o nome do item? Não, como é o nome? É o Kimio Kimio Como é? Kimio Tanque Turbo Porque esse item vai me dar Move Speed Pra eu poder morder a Soraka Na TF, tá ligado, rapaziada Na hora da Team Fight Quando eu ativar esse item Eu vou sair correndo E vou ganhar Move Speed aí Pra poder apertar o R Na Soraka e matar ela Tá ligado? E até na Kali, né Dependendo Corta a cura Preciso de corta a cura Com o Ard Você vai acompanhar a Kali Não vou Vou estacar Vou pro top farmar, rapaziada O que eu vou fazer nesse jogo? Eu vou pro top farmar, mano Bora que bora Como que vamos? Não tem segredo, não Morgana fez uma ótima play E a Kali morreu Beleza No que a Kali foi passear Pega a farm Pega a farm Pega a stack da ult, mano Nosso W tá dando muito dano O nosso W está dando muito dano, galera Boa, mordeu Boa Bora que bora, galera Mas as pedras aqui Tá diferente Agora as pedras estão Meio que pegando fogo, né Só vaza Nosso jogo é late game, rapaziada Nosso jogo é extremo late game Boa Bora que bora Não vai encostar na base aqui Tá tranquilo Tá bem de boa Rapaziada Ó, seguinte Tá vendo que tá aqui, ó Qual bota que você faz, Conrado? AD, AD AD, AD Dano mágico, dano mágico E dano Dano mágico E controle de grupo, né O jogo não tá falando, tá ligado? Então tipo assim Nessa hora você tem que entender O que você quer Porque as vezes o jogo tá recomendando Só que tem um cara fidado Como não tem ninguém forte Só a Kali tá 3 kills Então vai fazer um item pra counter a Kali, tá ligado? E o Ramos que ficou fidado agora Pegou uma kill, né? Então é muito importante aí você Pensar também na hora de fazer a build, tá ligado? Boa 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 Agora vacilou Ó, utilizei o Biotech Turbo Biotech Turbo utilizado Soraka maligna Soraka curou o cara, rapaziada Cês viram? Na hora que acaba a calma dela Ah, Soraka Cê vai ver Vou até dar um salve aqui Soraka Você vai ser punida, Soraka Calma aí Se prepara, Soraka Você mexeu com o monstro errado Soraka, se prepara Mas se prepara mesmo, Sorakinha Que eu vou te morder Pra não falar outra coisa, velho Bora que bora Vamos pro top, tranquilo Ai, Sorakinha, velho Vou até desligar aqui Bora que bora Temos nosso item Vamos fazer a nossa bota Soraka do céu Você não sabe como você me deixou chateado Você vai se arrepender do que você fez Você vai se arrepender, Sorakinha Bora que bora, rapaziada Tá tranquilo Corta a cura É o próximo item Bora, bora Boa É bio Bio roupa Como é o nome? Que meu tanque turbo, velho Legal Calma Só não vou te comer, Soraka Agora Porque eu tô sem ult Só sai fora Só sai fora Fica trocando com ela Não Esse cara dá dano, hein Não dá nada, não Fecha a nossa bota Agora aqui a Ana tá forte Tá vendo? Aqui a Ana e a gente tá forte Mas vamos fazer item pra cautelar a Kali E depois fazer o espinho pra cautelar a Kali também E a Soraka Nossa, Soraka Deixa eu te pegar, mano Se prepara, mano Lúcia caiu Tomara que ele volte Será que eu posso no bot matar a Soraka? Não, preciso do time Aí a gente me cai, tá Vamos buscar o Arauto Tô até o Ramos, né Quase, Morgana Quase Um bom tentativa Fica aqui de boa Espero o cara fazer a Kaka Espero acontecer a Kaka Aconteceu a Kaka, não é, vai Liberar o moço de Shogat Sorakinha De novo você, Soraka Levei de base Venha Mordido Mordidinho Ih, caiu Eita Caiu o servidor Oh my gosh Eita O servidor caiu O server caiu, galera Oh my gosh Nossa, a galera Tomou Caiu Tombou Proteja a cabeçada do Arauto Boa Será que o Lucian volta, mano? Faz o colete espinhoso agora E o nosso foco é a Soraka, mano Beleza Beleza Tamo chegando no late game Tamo começando a escalar mais Já tamo com um level a mais que a Kali E late game é a hora que a gente brilha, rapaz Late game é a hora que a gente brilha, mano Bora, bora Boa Acelera Vamos destacar o Minion Que a gente não pegou seis ainda Bora que bora Lucian tem que voltar, velho Pra não ganhar Fica que não é tão forte A Morgana e a Annie que fazem a boa, mano Mas beleza do Lucian, né, velho Com a menos é bem ruim E eu quero pegar a Soraka Eu só ganho esse jogo Depois que eu engolir a Soraka, mano Salve, Ash Se nem a Soraka, mas é amiga dela Amigo do meu inimigo é meu inimigo Oh my gosh Boa Salve, Ash Tô indo Te vi já Corre, desespera É isso Tenha medo É isso Vou pegar o seu blue antes, tá Pega o bluezão aqui Pra não ficar suave E bora, bora Nossa, o Lucian caiu mesmo, né, mano Lucian caiu mesmo, família Boa Fica aqui de boa Espero aparecer a Sorakinha aqui Eu quero a Soraka ou a Ash Se você entrar nessa floresta, Ash Se você entrar nesse mato aqui, nesse matagal Vai rolar coisa feia, hein, mano Vai rolar sujeira, hein Vai rolar feiura, hein, mano Vamos dar uma segurada aqui Vamos dar uma mordida Boa Comi o Baron Comi o Drag É isso Perfeito, galera Aqui meu tanque turbo acelera Silenciei Vou ali que é pegar a Kali, mano Ah, Soraka Tchau Vem cá, Soraka Vem cá Vem cá, moleque Vem cá Vazei, vazei Não me ulti Não me ulti Não me ulti Ah, é um parceiro Fé em Deus Sai fora Nice, rapaziada Matamos a Soraka e ainda sai fora Boa, galera Boa A Ash da Fucha A Ash foi embora Nice Boa, rapaziada Muito bom Quem tá me dando dano? É a Kali e o Ramos, né, mano É o Kali e o Ramos, né, mano Boa, 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 galera Fé em Deus demais Tamo forte Tamo com uma menos, felizmente Mas tamo buscando vitória Graças a Deus É o Chogatão com os novos itens, galera Fazer esse aqui Ou esse aqui Ou esse aqui Esse aqui Esse aqui Porque eu tô sentindo muita falta de mana Nossa, não dá mana esse item Mais Chorestes Nossa, o item não dá mais mana Como assim, Riot? Então cancela Calma Calma Ah, ok Quando eu der o K O cara vai tomar mais dano Beleza Nossa, é a X Nossa, mas é que esse jogo só tem monstro, né, velho É eu Vou libir É só monstro, né, mano Nesse time aqui, velho Também São campeões de LoL contra monstro, né, velho É o Shadow de Colossus, né, velho Esse jogo, mano É o Shadow Os caras tão jogando Shadow Colossus, velho Não, eu tô sem bot lane, mano Sem ADC Sem ADC e mid lane É o Shadow de Colossus, né, mano E uma bruxinha maligna aqui no chão Bora Eu vou ser N Eu vou ser N Vai Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ui Ah, bursta Bursta N Bursta bonito Dá aquela burstada Que faz o povo sorrir Faz o povo brasileiro dar risada Boa Cara, a mana está sendo triste demais, velho Cara, cadê a minha mana? Cadê os itens de mana, meu Deus? Mana Me dê mana Alguém me venda mana, velho Não dá pra comprar mais Cara, não tem mais item de mana, velho Só tem o coração e Convergência do Zaki Pô, obrigado, hein, Riot, velho Tirou o item de mana do Shogat, hein, velho Parabéns, mano Parabéns, mano, por nada Suma, Soraka Desapareça, velho Boa Não, ainda bem que tem só Colossus, velho Só os Colossus no meu time, velho Só monstro esquecido, né, velho Voribir Shogat E Morgano Nossa, eu estou chegando, pai Vem cá, vem cá Vem cá que eu vou te papar Boa Mandou muito Boa Boa Só faz Faz que eu vou segurar o cara Só faz que eu seguro ele Tomara que ele não venha por cima, né, mano Boa Boa Boa, drag nosso A N está bem forte Isso é bom Bora que bora Ainda tem que dar junto para ela ganhar Porque ela tem uma menos Ganhar com a menos vai ser complicado Mano, vai tentar A parte boa é que a gente tem uma N E a N é quebrada, né, mano Boa Trocar minha watch Para o detector agora Boa Nossa, chegou Chegou eu para fazer festa Nossa, Soraka Vai ser você mesmo Ô, vem cá, Soraka Flecha não Flecha não, Sorakinha Que você ia me atrapalhar Aquela hora Não flecha não Não flecha não, Soraka É um moço esquecido Extremamente forte, velho Sombrio das trevas malignas, mano Não flecha não, Soraka Eu falei, mano Eu falei, mano Que eu ia te pegar Boa Bora que bora, rapaziada Bora que bora Toma extremamente forte Não dá mole para essa Sorakinha, não, mano Mordisca ela, mano Bora, bora Você não veio não Tatou bola do caramba Também Toma o que eu faço com essa torre Toma Gritão nas costas Boa Vou dar uma resetada Sai a caule Sai a caule Cara, não sei, mano Qual que eu faço agora Vou fazer esse Para deixar minha N mais buffada Defesa contra crítico Durabilidade no confronto Placa é bom, hein, mano Mas eu prefiro anti-magia Eu acho Ou esse Acho que esse aqui Falta um item Para cautelar essas duas, né É isso Bora A passiva desse item Deixa os Os caras Fazer os caras Tomar mais dano Quando não vai dar o quê Tá ligado Então é bem bom Bora que bora Level 14 Contra o level 12 E a Sorakinha Se aparecer na minha tela Se piar na minha reta Vai ser mordida Se aparecer na minha tela Soraka Eu te levo de base Ó, minha amiga Sorte que a Kiana Tá do seu lado Sai fora Você não me mata, pai Olha o meu tamanho Olha pra mim, velho Veja como eu sou um monstro, velho Soraka Vai ser você mesmo, Soraka Vem cá Almoçada Você pode me matar Mas eu almoço a Soraka Não mata Se não mata o monstro esquecido, velho Mata sim, amigo Tá bom, tá bom Tá bom, mãe Almocei a Soraka E fiz os caras gastar tudo Nossa Eu e o Volibir Quase mata 3, velho Só Ainda chegou e fez a festa A soja do caule É que eu não consegui dar o clique No Pintos Toro, velho Isso Bote nela, Volibir Isso, garoto Boa É isso Cara Que isso, velho Tinha que invocar o verdadeiro Showgat Mordedor de Soraka, velho Bora que bora, rapaziada Bora morder esses caras, mano Bora Leva, 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 leva A gente tá com uma menos, velho Coitado do Lu Você caiu, mano Bora Acho que é G Bora Mais, GG Mordemos, cara Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença, mano Eu sou o Conrado Mito Deixa o like, mano Se inscreve aí Pra você não perder os seus vídeos Até o próximo vídeo E Tchau